Fala pessoal, hoje estou aqui com o meu filho Nicolas. Oi gente! Porque hoje é aniversário dele. E aí como uma boa professora de matemática, como presente de aniversário, eu fiz um desafio para ele. Ele vai montar o Pyramids e eu vou montar o Cubo Mágico. E a gente vai fazer uma disputa para ver quem termina primeiro. Não é isso, Nicolas? Bora? Bora! Estou meio destreinada para montar o Cubo Mágico. Nossa, faz muito tempo que eu não monta. Essa brilha monta rapidinho agora. A gente vai ganhar, Tim. E se você acha que a Pyramids vai ganhar, já deixa o seu like. E se você acha que o Cubo Mágico vai ganhar, se inscreve no canal. Isso. Você acha que vai dar empate e faz tudo, né filha? Ou se você também não acha que não vai dar empate, faz tudo. Isso. Eu demorei um século para aprender a montar o Pyramids. E aí eu aprendi e ensinei o Nicholas. Quantos dias, Nicholas? Você precisa aprender? Um dia. Um dia ele aprendeu a montar o Pyramids. Quer dizer que eu estou ficando... Rui. Rui. Estou ficando velha. Ela não está muito sério. Nossa, fica uma mentira. Ela não está muito sério. você tem um apoio eu vou se você quiser se você quiser mas não tem muitoéo vai ser muito composta amém é só isso isso é um barato olha porque olha porque olha porque olha porque é ok 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 tá é então vamos lá 1, 2, 3. 1, 2, 3. É 3, mãe? 1, 2, 3. Então a gente tem que fazer o... Ó, gente. R, U, R' R, U, R' De novo. 1, 2, 3. Ah, não. 2, 3. Aqui, ó. R, U, R' U, F, U, R' R, U, R' U, R' 1, 2, 2. Aqui, ó. Agora a gente tem que fazer o pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima. Vira, pro lado esquerdo. Abaixo, pra baixo. Pra cima, pra cima. De novo, mais uma vez. Pra baixo, pra baixo. Pra cima, pra cima. Perdeu. Do mesmo tempo. Ah, no mesmo tempo. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Não. Eu me esforcei bastante. E você? Eu não tô comendo. Não, porque eu ia fazer o meu tempo depois. Será? Sim. Vamos ver no vídeo, então. Se você gostou do vídeo, o que tem que fazer, Fih? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá. O que tem que fazer no final do vídeo? Aprende. Compartilha. Tchau. Tchau.